No Saber Direito desta semana, o curso é sobre concessões no direito portuário. Quem apresenta as aulas é o advogado Murilo Jacobi Fernandes, que explica as noções gerais do direito portuário, sua regulação e o processo de licitação de concessões de portos. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e essa é a terceira aula do Saber Direito, direito portuário. Hoje nós falaremos sobre a preparação para a licitação. Conforme a gente falou nas aulas anteriores, as modalidades de concessão, concessão e arrendamento necessitam de licitação. antes de serem realizadas. A grande preocupação nesse momento, então, é preparar o melhor estudo para que a gente possa fazer a licitação que traga melhor proveito para a União e para a sociedade. É importante ressaltar que esse procedimento de licitação portuária, ela tem algumas diferenças das licitações ordinárias. das licitações que a maioria dos órgãos públicos realiza. A gente vai ver algumas dessas diferenças agora pela manhã. Então, antes da gente entrar no assunto das licitações portuárias, a gente fazer um retorno pegando as normas gerais. Quando a gente fala de concessão de serviços públicos, é o que a gente está discutindo nesse momento, uma atividade que a União delega, passa a um terceiro, a gente sempre busca nos fundamentos a lei das concessões e a lei de licitações. Tanto a lei das concessões, que é a lei 8987 de 1995, quanto a lei de licitações, a lei 8666 de 1993, estabelecem a necessidade de estudos preliminares para uma licitação. Na lei de licitações, quem está acostumado com esse tema, os estudos preliminares é o que vai compor o projeto básico ou o termo de referência, de acordo com a modalidade de licitação. Mas, de qualquer modo, é necessário que a gente faça um estudo para saber o que é necessário para a sociedade, o que a sociedade precisa, o que a União tem interesse e o que os terceiros, as empresas privadas, podem oferecer para atender a nossa demanda. Afinal, não basta, não é, não resolve fazer uma licitação onde nenhuma empresa privada é interessada. Não adianta fazer uma licitação que não atende a um interesse público ou que não traz benefício para a sociedade. Essa é a preocupação que se deve ter antes de cada licitação. No caso das licitações portuárias, não é diferente. Pelo fato de ser uma licitação que envolve muitos recursos, um prazo de tempo muito extenso, como a gente falou, de 25 a 50 anos, esses estudos são ainda mais importantes. E quando a gente vai analisar a licitação que teve em 2015, analisada pelo Tribunal de Contas da União, os documentos preliminares da licitação, esse foi um ponto que o Tribunal de Contas bateu veementemente. Ele trouxe, olha, os estudos não estão bem feitos, os estudos, essas questões não estão claras nos estudos, deveria se aprofundar mais na questão da remuneração. Isso foi uma questão tratada com afinco pelo Tribunal de Contas da União. Então vamos lá. Na normatização portuária, analisando o decreto 8.033 de 2013, que é o decreto que regulamentou a lei dos portos, que a gente já veio falando nessas aulas. Em seu artigo 6º, ele prevê a realização do estudo de viabilidade econômica, ambiental e técnica. Os doutrinadores, quem trabalha com o tema, chama de EVAT. Ok? EVAT. Porque é o estudo de viabilidade econômica, ambiental e técnica. Esse estudo, ele, como o próprio nome diz, traz três enfoques muito diferentes. Primeiro lugar, eu preciso analisar a viabilidade econômica. A viabilidade econômica se trata da possibilidade daquilo trazer retorno financeiro para o investidor. Afinal de contas, o investidor, seja nacional ou internacional, não vai investir milhares ou às vezes milhões de reais. Nessa última licitação, inclusive, foram bilhões de reais numa estrutura, sem saber se aquilo vai retornar para ele. Afinal, ele é um investidor, ele está investindo dinheiro esperando o retorno. Então, a viabilidade econômica é um fator determinante para saber se a concessão pode ou não acontecer. E quão são as formas que ela deveria acontecer. Quanto que seria o valor mínimo ou máximo que o particular interessado poderia pagar a União pela utilização da outorga, da concessão, ainda sendo viável economicamente para ele ter lucro no final. Esse é o objetivo da entidade privada. No segundo, a questão, nós temos a questão ambiental. Isso é uma questão extremamente complicada no cenário nacional. Nós temos diversos órgãos que se manifestam sobre a parte ambiental. Por quê? Porque o ambiente, nós temos o Ibama, o ambiente nós temos a FUNAI, nós temos também questões afetas aos quilombolas. E tudo isso entra no cenário quando a gente fala de estudo de viabilidade ambiental. Isso torna extremamente difícil e moroso um processo de concessão pública para portos. Porque muitas vezes a região portuária onde se quer construir um porto organizado, onde se quer fazer uma instalação portuária, é uma área onde está próxima à costa, mas não está próxima de nenhuma cidade, nenhum grande centro urbano. E, portanto, costuma estar afastado o suficiente para correr o risco de estar dentro de uma área de reserva indígena, dentro de uma área de reserva quilombola, ou mesmo afetando questões ambientais, como matas ciliares, etc. Então, o estudo ambiental é extremamente importante, mas no Brasil, infelizmente hoje, extremamente burocrático e vagaroso. Um grande problema que se tem sobre a viabilidade ambiental, e as licitações das mais diversas formas esbarram nisso, é que quem faz o estudo de viabilidade ambiental, seja ele o IBAMA ou qualquer órgão que for, os seus agentes, seus servidores, não são vinculados a uma diretriz da instituição. Então, quando você faz o estudo preliminar, que antecede uma licitação para dizer, olha, o impacto nessa região dessa obra, seja ela qual for, licitação ou portuária, uma construção, uma rodovia ou um porto, esse estudo fala, o dano ambiental aqui é suportável, pode ser compensado, então você pode fazer a licitação. Esse estudo de viabilidade preliminar é feito por um agente, depois que se licita, é necessário buscar a autorização para construir. Você teve autorização para licitar, depois autorização para construir. Quando você vai fazer, verificar a viabilidade ambiental para construção, quem analisa isso, às vezes, é outro agente público. E ao analisar, ele pode ter um entendimento diferente do primeiro. Fala, não, o dano ambiental por conta dessa obra é superior ao que qualquer um poderia recompor a sociedade. Então, essa obra é inviável do ponto de vista ambiental. E aí você tem uma licitação, uma obra que foi licitada, a empresa ganhou, às vezes a empresa já iniciou alguns serviços e ela não tem o estudo para poder concluir. Isso é uma questão que gera muitos problemas, algumas polêmicas, inclusive no Senado tem um projeto de lei muito polêmico, falando que não pode se trazer no segundo estudo questões que não foram trazidas no primeiro. Quem defende o meio ambiente pontua que a gente não pode ter o compromisso com o erro. Se o primeiro agente público esqueceu de avaliar uma questão que era de extrema importância, o segundo tem que, porque a questão ambiental é maior que todos nós. Isso deve ser encarada, enfrentada pela sociedade, pelos órgãos públicos. Então, é um tema extremamente polêmico e abarca também a questão portuária. Terceira parte do estudo é o estudo técnico. O estudo técnico vai analisar se a profundidade da costa é suficiente para determinado tamanho de navio, vai verificar se o espaço é suficiente para o fluxo de cargas ou de pessoas, conforme o caso, vai verificar se as estradas, as vias, sejam ferrovias ou rodovias, são aptas a tratar, a receber o fluxo que esse porto vai demandar ou se for uma conexão com um rio ou um lago, se isso também está apto a liberar o fluxo do que o porto vai receber. Essas questões todas são tratadas do ponto de vista técnico. Vale destacar que o próprio decreto previu a possibilidade de estudo simplificado se há nova licitação, e aqui vêm as condições. Então, eu posso fazer um estudo simplificado se a nova licitação manter, um, a área que atualmente já ocupa, dois, as atividades que atualmente já ocupam. Ora, faz todo sentido. Se eu vou licitar uma nova concessão de um porto organizado que já existe, o meu estudo pode ser simplificado, porque já teve uma concessão anterior, o serviço já foi executado, a empresa teve o lucro, então a questão técnica já está resolvida, a questão econômica a princípio também já está resolvida, e a questão ambiental também já estará resolvida, porque o serviço já vem sendo prestado durante todo esse período. Então, nessas duas hipóteses, que é a área ser a mesma e as atividades serem as mesmas, eu posso elaborar um estudo simplificado. Ok? Nesse assunto, temos uma pergunta. Quem é o responsável pela elaboração dos estudos? Excelente pergunta. Quando a gente fala dos estudos preliminares, Desculpa, estudos preliminares, quem é o responsável é o poder concedente. Como a gente viu na primeira aula, o poder concedente hoje é o Ministério dos Transportes, apesar da lei falar que é a Secretaria Especial de Portos. Por uma mudança do Ministério, a Secretaria Especial de Portos hoje integra o Ministério dos Transportes. Então, o poder concedente é o Ministério dos Transportes, e cabe a ele elaborar os estudos, porque é ele que vai adequar os estudos aos programas, aos planos, aos oneamentos estratégicos que o poder concedente deve realizar. Contudo, a gente tem uma questão relevante nesse caso. Apesar do poder concedente ser o responsável pelos estudos, quem fornece as informações, se já existir, é a autoridade portuária. Porque a autoridade portuária está no dia a dia do trabalho do porto. Ela vai ter acesso a informações de forma mais fácil, a dados de forma mais fácil, por exemplo, dado de fluxo de carga, dado em relação a fluxo de caminhões na região portuária, dado em relação aos passageiros que embarcam nesse porto. Todas essas informações estão de fácil acesso à autoridade portuária. Então, o decreto prevê, o decreto de portos prevê que a autoridade portuária deve fornecer ao poder concedente esses dados e informações para que ele possa elaborar o estudo de economicidade, ambiental e técnico. O EVAT. Por outro lado, nós temos, a lei trouxe uma novidade. A lei dos portos permitiu que o particular traga os seus próprios estudos. E caso seja utilizado em uma licitação, deverá ser ressacido dos gastos correspondentes. Aqui é uma questão importante. Eu não sei se os senhores conhecem uma figura chamada PMI. Procedimento de Manifestação de Interesse. É um procedimento, como o próprio nome diz, onde os interessados, os particulares que tiverem interesse na futura concessão, se manifestam. Mas ele tem um QA+. Ele já é utilizado nas concessões de modo geral, o que é a lei das concessões prevê esse PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse, que é o momento onde a administração vai abrir para os particulares e falar, particulares, eu quero fazer uma concessão. Eu quero fazer uma concessão de rodovia, eu quero fazer uma concessão, deixa eu imaginar do que mais, a concessão de um serviço público, de transporte coletivo, vamos pegar o caso da rodovia, que eu acho que é mais fácil para a gente simplificar. Quero fazer uma concessão de rodovia, para ligar Brasília a Belo Horizonte. E eu quero que os particulares, que vocês, prestadores de serviços, que querem participar da futura licitação, me tragam elementos, ou me tragam subsídios para um projeto básico, ou elaborem o seu próprio projeto. O PMI tem um grande mérito, qual é? Utilizar a expertise do setor privado. Afinal, o setor privado faz isso todo dia. A empresa que constrói a estrada, vive todo dia de construir estradas. Enquanto, às vezes, o órgão público que é licitar uma rodovia, fazer uma concessão de uma rodovia, não faz isso com frequência. Então, eu trago o particular para contribuir no meu planejamento. E aí, um particular pode vir com um projeto, olha, eu vou fazer uma estrada daqui, vou fazer uma estrada daqui até Paracatu, vou fazer uma estrada de Paracatu até Pato de Minas, e depois de lá vai para Belo Horizonte. O outro pode propor outra direção, outro trajeto, com outro tipo de remuneração, com menos pedágios, mais pedágios, pedágios mais caros, mais baratos, fazendo por túnel, fazendo por cima de cidades, em viadutos. Tudo isso, eu permito que o particular me traga. Porque, às vezes, a ideia que eu acho que é melhor, eu que não tenho experiência, posso estar enganado. Eu permito todos os particulares trazerem isso. E no PMI tem uma figura interessante. Essas pessoas não vão trabalhar de graça. Elas vão dizer quanto o trabalho delas custou. E quando eu selecionar o melhor projeto para a minha concessão, é a empresa que ganhar a licitação, eu vou ter que também remunerar quem fez o projeto. Eu posso colocar isso a cargo da empresa, ganhar a licitação, ou eu posso colocar isso a cargo da administração pública. Então, o PMI, procedimento de manifestação de interesse, é muito utilizado nas concessões públicas, de forma a permitir que o particular traga suas ideias. A lei de portos foi no mesmo sentido. Principalmente porque, aqui no caso dos portos, nós temos as instalações portuárias. Lembra o que significa isso? Instalações portuárias são as instalações, as estruturas que estão fora do porto organizado, mas que prestam serviço portuário. Nós temos quatro hipóteses. Os senhores lembram? Terminal de uso privado, estação de transbordo de carga, instituição, como é que é? Porto público de pequeno porte e porto de turismo. Essas quatro estruturas ficam fora de um porto organizado. Então, imagine, vamos àquele exemplo que tratamos na aula anterior. Eu tenho uma fazenda numa área costeira e quero construir um porto lá. Eu vou solicitar autorização para a administração, no caso para a União, para fazer uma instalação portuária. Tenho três anos para começar a funcionar. Poxa, veja a situação. Se, no caso da autorização, eu precisasse fazer estudos técnicos preliminares, para demonstrar isso e deixar-se a cargo da União, eu teria muito mais dificuldades para a União celebrar a minha autorização. Então, o que eu faço? Eu já levo os meus estudos e a administração só tem que checar. O estudo faz sentido? Está correto? Está. Então, está ok. E aí eu faço autorização. Do mesmo modo, eu tenho na questão dos portos organizados. Eu sou uma empresa que hoje sou concessionária do Porto Organizado de Santos. Preço serviço há quase 50 anos e minha concessão está chegando ao fim. Vai ter uma nova licitação. Olha, eu já posso ir fornecer o estudo para a licitação, porque para mim é interessante que isso ocorra rápido, para que eu possa, se Deus quiser, ganhar de novo e ficar aqui mais 50 anos. Então, isso tudo permite uma maior celeridade quando eu passo para o particular elaborar esses estudos. Ok? Após estudos de viabilidade, deve-se formalizar o objeto. Definir o objeto. Apesar das normas não especificarem, o instrumento adequado para sua formalização é o projeto básico. Isso porque, numa concessão tradicional, o projeto básico antecede o edital e a licitação. No caso da lei de concessões, isso não foi especificado, nem no decreto, nem na lei. Mas nós, que trabalhamos na doutrina, já definimos, olha, você tem que elaborar um projeto básico conforme a lei de concessões. Nesse caso, o projeto básico, ele tem alguns cuidados. Primeira questão que o projeto básico vai tratar é a definição do objeto. O que eu quero? Eu quero um porto, eu quero um terminal de uso privado, eu vou querer, dentro desse porto, esse porto vai trabalhar com carga, com passageiros, com os dois, vai ter acesso a rodovia, ferrovia, ou a uma via fluvial. O que o meu porto vai trabalhar? Então, o projeto básico, primeiro ponto, definir isso. No segundo ponto do projeto básico, ele define as regras do que os licitantes, o que os futuros concessionários precisam ter para dar conta do serviço. De forma bem informal, a gente pode dizer que, olha, é o mínimo, a partir daquilo, eu não confio se fornecedor dá conta do serviço. Acima daquilo, pelo menos eu tenho indícios que ele vai dar conta. Eu não posso, na hora do projeto básico, estabelecer requisitos que vedem ou restringem a competição de forma injustificada. Então, eu não posso dizer que a pessoa que vai administrar um porto que tem uma média de 100 mil pessoas, de tráfego de 100 mil pessoas por ano, eu falar que ele tem que comprovar que ele já administrou um porto que passa de um milhão de pessoas por ano. É injustificável esse meu requisito, é muito mais do que eu preciso. Mas eu posso estabelecer requisitos mínimos. Você tem que ter uma experiência similar, você tem que ter atuado num porto de dimensão similar, você tem que ter executado atividades parecidas ou ter profissionais que já tenham executado atividades parecidas. Desse modo, eu defino no projeto básico tanto o que eu quero e o que uma pessoa para poder executar esse serviço tem que ter no mínimo. E aí, eu vou para a licitação e vejo como é que isso vai se dar. Ok? O projeto básico ele limita o objeto, define ao mínimo quais são os requisitos para que eu permita uma maior competição possível de empresas hábeis a executar o serviço. Esse é sempre o desafio quando se fala de licitação. Seja ela licitação de concessão, seja ela licitação de concessão portuária, quanto que eu posso exigir para garantir a boa qualidade do serviço. e isso é um dos maiores problemas que geram representação tribunal de contas, mandados de segurança no judiciário, porque numa licitação para telefonia se exigiu esses requisitos, porque uma licitação de reparo de edificações se exigiu aqueles outros requisitos. Então, isso é o maior desafio e só quem consegue definir requisitos precisos e técnicos é quem está confortável com o tema, quem trabalha com o tema. E é por isso que a elaboração do projeto básico cabe a ANTAC. Falamos na aula passada que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários é o responsável pelos documentos da licitação. Nesse caso, entendemos, inclusive, que o projeto básico é elaborado pela ANTAC. A ANTAC vai fiscalizar, tem resoluções que regulam o tema e trabalha com isso há muito tempo, desde a sua fundação em 1990. É, sem dúvida, o órgão mais competente com mais experiência para poder determinar esses temas, delimitar esses temas sem cometer nenhuma ilegalidade. E mesmo assim, nós vamos ver na última aula, algumas coisas ainda não saem do jeito que deveriam. Tudo bem? Então, senhores, eu acho que temos mais uma pergunta. Após o projeto básico, já se encaminha para a licitação? Muito boa a pergunta. E essa é uma questão que, se você está acostumado com uma licitação tradicional, é quase por aí. Numa licitação tradicional, além do projeto básico, nós verificamos o preço, ok? O preço está, qual o preço que o mercado pratica para determinado serviço ou produto. E aí, tem uns requisitos formais, mas, em geral, já se vai ao edital e vai à licitação. No caso de concessões portuárias, não é assim. Nós temos alguns outros interessados que nós temos que ouvir também. O primeiro deles é a aduana. Nós temos que consultar a autoridade aduaneira sobre a questão do porto, sobre a concessão que nós queremos executar. Por quê? Porque todo porto é um caminho, uma porta de entrada de mercadorias e entrada de pessoas no território nacional. E, portanto, a aduana, a autoridade aduaneira, precisa fiscalizar isso, desempenhar esse serviço para garantir, evitar a entrada de pessoas procuradas por polícia, pessoas ilegais, registrar a pessoa de entrada de pessoas estrangeiras, para registrar a entrada de mercadorias, avaliar os produtos que podem ou não entrar no território nacional. Afinal de contas, se os senhores tiveram a oportunidade de viajar de vez em quando você vai no aeroporto. Não pode entrar no país animais vivos e alimentos derivados. Esses requisitos são todos estabelecidos pela Receita Federal. A autoridade aduaneira que vai estabelecer o que pode entrar no país e o que não pode. Em regras de produtos, mais regras em relação às pessoas são similares. É bem possível. Como todo porto é uma entrada no território nacional, é uma porta de entrada no território nacional, a aduana tem que fiscalizar. Por isso, nada mais justo do que consultar a autoridade aduaneira, a Receita Federal, sobre a futura concessão. De novo, apesar do decreto não falar, nós entendemos que esse procedimento pode ser simplificado se a área e a atividade dessa nova concessão é igual à anterior. Porque, se a Receita já atua fiscalizando um porto organizado que funciona hoje, se ela vai fazer uma nova concessão no ano que vem, a atividade dela continua a mesma. A não ser que era um porto de carga e passou a ser porto de pessoas ou um verso. Então, se é um porto, se mantém-se a área e mantém-se a atividade, entendemos também que essa consulta é simplificada. Ok? Então, primeiro passo para o projeto básico, consulta-se a autoridade aduaneira à Receita Federal para se manifestar se ela vai conseguir fiscalizar, quanto tempo será necessário, se isso exige a fiscalização diferenciada, o que ela precisa de estrutura para fiscalizar. Afinal de contas, auditores da Receita, agentes da Receita precisam de uma estrutura própria para revistar pessoas, se for o caso, para avaliar e vistoriar materiais e equipamentos, se for o caso. Ok? No segundo ponto que o projeto básico também tem que consultar, após o projeto básico, deve-se consultar, é o poder municipal. Apesar de a exploração de portos ser uma competência privativa da União, conforme a Constituição Federal e conforme a gente viu na primeira aula, o município sofrerá com certeza grandes impactos por conta da instalação desse porto organizado. Por quê? Vai ser necessária mão de obra, deslocamento de pessoas, pode afetar o fluxo do trânsito de proximidade do município onde esse porto vai ser instalado. Ok? Com certeza vai aumentar o fluxo. Talvez aumente a receita, então para isso o município é muito interessante, mas são questões que têm que ser levantadas com o município, informadas do município, por isso o município é consultado. De novo, do mesmo modo, nós entendemos que se for a mesma área e a mesma atividade, essa consulta pode ser dispensada. Por quê? Porque o município já está acostumado com esse fluxo de trabalho. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, consulta-se a autoridade doaneira, Receita Federal. Depois, se consulta ao poder municipal onde vai ser instalado o porto organizado. Terceiro lugar, nós passamos para emissão pelo órgão licenciador de termo de referência objetivando o licenciamento do empreendimento. De novo, isso para quem trabalha com licitação, essa é uma etapa diferente. eu vou elaborar pelo órgão competente um termo de referência que nada mais é do que um projeto básico simplificado para licitar ou para contratar ou para providenciar o licenciamento do empreendimento. Eu fiz primeiro o estudo de viabilidade ambiental. Certo? E eu falei para os senhores, isso costuma dar problema. Depois que isso está todo, o estudo de viabilidade ambiental está pronto, eu faço um projeto básico. Depois, projeto básico, consulta-se a Receita Federal, consulta-se o Poder Municipal e providencia-se um termo de referência para obter o licenciamento ambiental do empreendimento. Desculpa, licenciamento do empreendimento. Aborda questões ambientais e questões não ambientais também. Isso é extremamente importante, extremamente burocrático, mas como eu falei para os senhores, tem um motivo, não se está comprando papel e caneta. Está se fazendo uma concessão de um porto onde transita milhões de reais em material, milhões de reais em produtos em geral e que vai necessitar de milhões de reais de investimentos por um prazo de 25 a 50 anos. Isso tudo exige um cuidado maior quando a administração pública vai trabalhar com esse tipo de licitação. Após a obtenção da licença, que no Brasil é extremamente demorada, já falei com os senhores, isso gera vários problemas, procede-se a licitação ou, no caso de autorização, chamamento público com o eventual processo seletivo. Em ambos os casos, novamente, o responsável é a ANTAC. Ok? Existe uma questão importante que a gente tem que tratar antes de avançar para a licitação. Tudo o que eu falei para os senhores, eu falei ver procedimento para a licitação, mas também se aplica à autorização. O decreto não faz divergência nesse cenário. Então, se é uma instalação portuária, fora de um porto organizado, seja ela qual atividade for, eu preciso de um estudo de viabilidade ambiental, econômica e técnica, eu preciso de um projeto básico, eu preciso consultar a autoridade leoneira, eu preciso consultar o poder municipal e eu preciso elaborar um termo de referência para obter o licenciamento. Todas as etapas são indispensáveis para uma licitação portuária. Veja, estamos falando, como eu pontuei para os senhores, para uma licitação que vai levar de um produto, de um serviço, que vai levar de 25 a 50 anos, que vai trabalhar com investimentos, às vezes estrangeiros, às vezes nacionais, mas de grande vulto. Veja, a licitação que foi realizada em 2015, em dezembro de 2015, a estimativa de investimento é de 4 bi, acima de 4 bi. Isso é muito dinheiro. E veja, no cenário econômico atual que nós estamos, é um investimento que é necessário para o país, tanto para a administração pública, tanto para abrir oportunidades de emprego na construção civil, porque vai ser necessária reformas, ampliações nas instalações portuárias, quanto para escoar produções e trazer e facilitar a importação de produtos. Qualquer um de vocês que já tenha tido a oportunidade de conversar com um empresário que exporta produto ou que tenha tido a oportunidade de comprar um produto que vem do exterior, sabe que esse trâmite é extremamente demorado e esse trâmite demorado traz prejuízos para o país. É por isso que teve toda essa mudança de regulamento, esse novo marco legislativo, essa nova lei dos postos em 2013 para tentar modernizar, tornar mais eficiente, atrair investimentos com segurança para esse tipo de cenário. Ok? Importante lembrar nesse caso, depois de projeto básico, depois de falar com a Receita Federal, depois de falarmos com o município, depois de fazermos o termo de referência para o licenciamento, elabora-se o edital. O edital é de responsabilidade da ANTAC. E o que é um edital de licitação? Seja ele qual for, de portos, de rodovias, de papel e caneta. O edital é um documento que estabelece a regra da disputa. Ele vai definir o que você precisa ter para como o procedimento vai ser, o que vai acontecer depois que abrir a sessão, que documentos vão ser solicitados, quanto tempo vai se demorar para esses documentos, qual prazo que vai se dar para receber esses documentos. Também vai definir qual vai ser o critério para julgar as propostas, decidir qual é a melhor proposta. Eu posso ter, como a gente falou na primeira aula, o maior valor de outorga, ou seja, o maior valor que, desculpe, o maior valor que o particular vai ressarcir a administração por utilizar, vai reembolsar a administração por utilizar o porto organizado, como temos diversas outras modalidades, metodologias, perdão, diversas outras metodologias para decidir qual proposta mais vantajosa, como o maior fluxo de carga, menor tempo de carga, maior número de passageiros, maior, menor contraprestação do poder público, poder concedente. Todos esses cenários que a gente conversou na primeira aula, eles são significativos, vamos conversar mais na próxima, são questões que o edital vai definir. Perfeito? E aí, o edital é publicado, divulgado, divulgado no diário oficial, divulgado em jornal de grande circulação, divulgado, às vezes, em sites especializados, para que os interessados fiquem sabendo dessa futura licitação e possam se preparar. Nesse ponto, o decreto de Portos definiu que o prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização da licitação, da sessão da licitação, é de, no mínimo, 30 dias. Observem, mínimo de 30 dias. Quando eu falo de uma licitação tradicional, os órgãos públicos em geral seguem exatamente o mínimo necessário. No caso do pregão, a lei define que o prazo de publicação entre o prazo entre a publicação do edital de pregão e a sessão do pregão é de oito dias. O que os órgãos públicos fazem? Realizam a licitação exatamente no oitavo dia. No caso de Portos, o mínimo é para ser o mínimo e tomar-se cuidado para ampliar sempre que necessário. Na licitação que teve em 2015, o Tribunal de Contas definiu que seja pelo menos 60 dias o prazo, considerando que era a primeira licitação para concessão de portos organizados. Desde a legislação nova, que precisaria que as empresas privadas e entidades se acostumassem, se adaptassem a essa nova metodologia de trabalho. Isso tudo exige, como a gente tem falado, um cuidado maior, um prazo maior. Não é à toa que um procedimento que se iniciou no início de 2014 só foi finalizado no final de 2015. O cuidado nesse caso é imprescindível, porque um erro vai se manter por 50 anos. E às vezes esse custo é demais, seja para o particular, seja para a administração, seja para a sociedade. Nesse cenário, acho que a gente tem mais uma pergunta. Quais são as particularidades para a licitação no caso de arrendamento? No caso de arrendamento, nós temos um cenário mais específico. Por quê? Porque o interessado não vai adquirir um porto, não vai, desculpa, adquirir a expressão errada, não vai receber a concessão de um porto organizado para administrar. Ele vai receber uma área com uma infraestrutura para executar um serviço. Seja ele de retirada de container, seja ele para colocar container, seja ele para tratar bagagem de passageiros, seja ele para tratar materiais e insumos que vão entrar no navio de turismo. Essas questões todas é um serviço específico que o arrendatário vai realizar. o arrendatário vai realizar. Então, por ser uma atividade específica, ele tem um requisito a mais. Quando eu falo do edital de arrendamento, eu posso estabelecer um compromisso, que ele tem que cumprir um compromisso de duas hipóteses, ou de se pré-qualificar como operador portuário, ou de contratar um operador portuário pré-qualificado. essa conduta é muito similar com outras licitações onde a gente coloca um ônus particular dele se comprometer para na data da licitação ter alguns requisitos. Por exemplo, é comum em licitação de concessões de transporte público urbano que se exija do futuro concessionário que ele declare na licitação que ele vai ter a quantidade de ônibus necessárias em posse dele para executar o serviço. Por que esse requisito? Por que essa questão de compromisso e não comprovação prévia? Ok? Porque traz um custo para o particular. Imagine que eu vou fazer uma licitação de concessão de transporte público em Brasília, por exemplo, e aqui vão ser necessários 80 ônibus para operar as linhas que está fazendo concessão. e eu exijo que todos os licitantes tenham 80 ônibus para vir para minha licitação. Ora, significa que um licitante vai comprar 80 ônibus e vai usá-los e os outros licitantes vão ter 80 ônibus e não vão ter o que fazer com eles. Afinal, os 80 ônibus têm requisitos de qualidade, de limpeza, de tempo de uso, tem uma série de requisitos que tornam difícil ele ter esses 80 ônibus utilizando para só readministrar. Ele vai ter que realmente iniciar essa nova prestação de serviço. Do mesmo modo, o caso da licitação para arrendamento portuário. Eu não preciso exigir, eu não preciso que o licitante ele seja pré-qualificado ou ele já faça um contrato com a entidade pré-qualificada. Eu preciso que ele tenha um compromisso de ou se pré-qualificar para operar diretamente ou contratar um terceiro que esteja pré-qualificado. Professor, mas você vai deixar uma licitação dessa importância desse vulto na mão de um compromisso? Lógico, esse é um compromisso que se resolve muito rápido. Você ganhou a licitação, você vai ser o concessionário, me comprova o compromisso. Você não me comprovou? Eu desclassifico você. Aplico as penalidades legais e chamo o segundo colocado. Então, prejuízo para a administração nesse caso não seria significativo em simplesmente acertar um compromisso. Principalmente considerando que o compromisso permite ampliação da competitividade. Porque, vejam, às vezes eu quero participar dessa licitação, mas eu não sou pré-qualificado e não conheço ninguém pré-qualificado para ser operador portuário. Eu me comprometo a me pré-qualificar, vou me verificar quais são os requisitos para isso, às vezes a possibilidade de me adaptar para isso e vou para a licitação. E aí, dentro desse prazo, eu ganhei, eu me pré-qualifico e está tudo bem, executo o serviço. Ou faço alguns pré-acordos com alguns pensadores de serviços qualificados para serem operadores portuários. Esse tipo de cenário é muito favorável para as licitações, pela questão que eu já apontei antes, a gente amplia a competitividade. Vamos lá, nós estamos falando das fases que antecedem uma licitação. Estamos no momento crítico, a regra do edital. É esse momento que o processo precisa ir para o Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União vai analisar se o estudo de viabilidade econômica, ambiental e técnica está adequado, está correto, está suficiente. Vai analisar se a descrição do objeto é suficiente, se foi preenchido os requisitos de consulta à Receita Federal ao município, se foi obtida a licença do empreendimento e vai analisar o edital. Na última aula, nós vamos analisar a fundo uns casos concretos que o TCU já analisou, que foi a licitação do ano passado. Vejam, esse procedimento levou algo em torno de oito meses para tramitar dentro do Tribunal de Contas com análise de pessoas especializadas para decidir que, olha, agora o produto está pronto para ser licitado, agora o objeto está pronto para ser licitado. E o que é que o Tribunal de Contas fiscaliza? Primeiro, o Tribunal de Contas, como eu falei, vai analisar o estudo de viabilidade econômica, ambiental e técnica. Ele vai verificar se o estudo econômico está feito adequadamente, se o estudo ambiental preencheu os requisitos legais, como a autorização, aprovação pelo IBAMA, se for o caso, pela FUNAI, se for o caso, e vai verificar a parte técnica. E aí entra um grande papel dos órgãos de controle, não só do Tribunal de Contas, nesse caso específico, o Tribunal de Contas que realiza esse trabalho, mas os órgãos de controle em geral. ele vai verificar se as questões técnicas dessa futura licitação permitem uma ampla competitividade, apesar de considerar que o objeto é extremamente específico, ao mesmo tempo que ele vai verificar se está se atendendo o objetivo da lei. A lei de posto de 2013 tentou a modernização, tentou atrair investimentos, tentou dar mais segurança para os investidores nacionais e estrangeiros e tentou trazer uma norma mais eficiente. Agora veja que interessante. Nós temos sete possibilidades de julgar uma proposta e isso tem que estar no edital, isso tem que estar definido no edital. Como essa proposta vai ser julgada? Quais são os sete benefícios? A princípio, vamos lá, lembrando alguns deles. Primeiro, a maior movimentação, a movimentação mais rápida de carga, a menor contrapartida do concessionário, a menor tarifa. O que acontece? Para fazer esse critério de julgamento, o estudo tem que estar muito robusto. Infelizmente, na administração pública isso não sempre acontece. E a gente acaba voltando para o passo mais conservador. Olha, eu vou ficar no maior valor de outorga porque a lei anterior definia isso, eu estou se estando tranquilo, eu sei como funciona. e eu vou deixar de inovar. Eu vou ser conservador nessa minha aplicação. Isso traz um grande prejuízo, na minha opinião, para o país. Porque era a hora de treinarmos metodologias novas, trazermos ideias novas, olha, queremos um porto mais eficiente, queremos um investimento maior, mas não. A administração pública tende a se retrair e vamos pelo maior valor de outorga. no caso da licitação de 2015, inclusive os criticados não são a ANTAC ou a Secretaria de Portos da época, mas o TCU. O TCU determinou substituir o maior investimento, o maior valor de investimento pelo maior valor de outorga. Lembrando, o que é o maior valor de investimento? É quanto que a empresa que vai ganhar a concessão está disposta a investir nesse porto organizado. o que é o maior valor de outorga é quanto essa empresa vai pagar para a União para explorar esse porto. Então, a culpa do TCU que mandou fazer essa mudança. Infelizmente, não. Ou, felizmente, não foi um termo justo. O que o TCU identificou? Olha, seu estudo de viabilidade econômica, ambiental e técnica não permite eu saber se quem vai investir maior dinheiro vai trazer maior benefício para a sociedade. se eu não consigo saber isso, eu não posso dizer que eu vou dar para quem for investir a maior quantidade de dinheiro, o maior valor de investimento. Desse modo, eu tenho uma inviabilidade de competição. Como é que eu vou abrir uma competição sem saber se o maior investimento é realmente o melhor para o país? E esse tipo de cenário gera um atraso, uma falta de avanço no momento que a gente precisa. Analisando nosso cenário nacional, cenário de investimentos estrangeiros, os portos brasileiros, é isso que a gente verifica. Quem trabalha com importação e exportação não é incomum ter materiais e equipamentos retidos no porto pelo prazo de três meses, às vezes mais, por alguma questão dentro do porto e ter que pagar aluguel de espaço, ter que pagar uma série de custos. Tudo isso representa um aumento do custo dos produtos que a gente utiliza aqui. É comum nós, brasileiros, reclamarmos o preço das coisas aqui no Brasil é tão mais caro que no exterior. Boa parte disso é a questão portuária. E ao invés de nós nos dedicarmos para fazer uma licitação excelente, para ter um benefício direto, a gente acaba fazendo uma licitação porque precisamos de investimento, precisamos licitar e se corre com isso de forma que a gente sai uma licitação que, ok, eu tenho uma concessão para os próximos 25 anos, prorrogada por mais 25, mas que não vai trazer os benefícios necessários para a administração pública. Não vai trazer os benefícios necessários para a sociedade. E isso é uma questão extremamente importante. Então, vimos na aula de hoje todos os procedimentos necessários anteriores à licitação em si para uma concessão de um porto organizado ou para uma autorização da exploração de uma instalação portuária ou para um arrendamento. Vamos rever? Primeiro lugar, eu vou fazer um estudo de viabilidade ambiental, econômica e técnica. É um estudo só. Não cometa o erro de falar que são três estudos. É um estudo só que traz a parte econômica, ambiental e técnica. Nesse ponto, é importante lembrar quem é responsável pelo estudo? O poder concedente, que é, nesse caso, o Ministério dos Transportes. A antiga Secretaria Especial de Portos. Então, se você for ler a lei, vai lá, vai verificar. Secretaria Especial de Portos. Hoje, ela faz parte do Ministério dos Transportes. O poder concedente é o Ministério dos Transportes. Ele que elabora esse estudo. com as informações prestadas por quem? Pela Autoridade Portuária, que é a pessoa que está lá todo dia, que trabalha com os dados, que verifica as informações, que vai levantar as informações para o poder concedente. Obviamente, se essa concessão for de uma nova área portuária, essa Autoridade Portuária anterior não existiria para trazer as informações e o poder concedente vai ter que levantar todas as informações sozinhos. Um trabalho muito maior. O que nós temos visto, visto desde a nova lei de 2013, são licitações para renovar, para realizar novas concessões dos portos já existentes. Ok? Além do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, nós temos a possibilidade de ele ser um estudo simplificado. Quando? Quando a área e quando a atividade a ser desempenhada é exatamente a mesma. Ou seja, é uma nova concessão de um porto que está no mesmo lugar e vai ser executada as mesmas atividades que já eram, o estudo pode ser feito de maneira simplificada. Lembre-se, se você está se está se buscando uma metodologia de julgamento de proposta diferenciada, esse estudo não pode ser simplificado, porque esse estudo é essencial para justificar uma contratação por maior investimento, maior movimentação de carga, uma movimentação de carga mais rápida, menor tarifa, esse estudo tem que ser mais robusto para justificar essa modalidade, esse critério de julgamento diferenciado. Após o estudo de viabilidade técnica, nós passamos para a definição do objeto, que é feito através do projeto básico. Após o projeto básico em mãos, se consulta a Receita Federal, se consulta o município e se consulta e se produz um termo de referência para o licenciamento do empreendimento. Essas três etapas são indispensáveis para a licitação, para a concessão, para o arrendamento e para a autorização. Após a obtenção da licença, vamos para a elaboração do edital, que é o responsável da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A ANTAC vai elaborar o edital. O que é o edital? O edital nada mais é do que as regras do jogo. É as regras de como vai ser o procedimento da licitação e de quais são os documentos que vão ser necessários, quais são os passos que vão se tornar, quais são os prazos que vão ser observados. Falando em prazo, o decreto 8.033 definiu, de 2013 também, definiu que o prazo mínimo para o edital de publicação, para o edital de concessão portuária, é 30 dias. Lembre-se, 30 dias entre a data da publicação do edital e da futura sessão da licitação. Senhores, muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri